Produzir e compartilhar vídeos de estudantes, relações de abuso verbal ou físico por parte de professores e entre os alunos. Várias formas de relacionamento e tratamento no ambiente escolar expõem violência cotidiana que tantas vezes é silenciada. Chamar atenção para situações de assédio nesse ambiente escolar, em especial entre os jovens, é o objetivo de uma campanha lançada pelo PET Psicologia. Através de vídeos curtos, os estudantes recriaram algumas situações embaraçosas como forma de chamar atenção para casos de violência. E para falar sobre o assunto, nós recebemos hoje a professora Alessandra Bianchi, do Departamento de Psicologia e coordenadora do Grupo PET. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada. E então, para começar, como é que vocês chegaram nesse tema de assédio? É muito importante debater esse tema? Isso é muito urgente agora? Sim. Nós chegamos nesse tema de assédio a partir de um estudo inicial sobre bullying nas escolas. E aí acabou emergindo no próprio grupo discussões e lembranças dos alunos que compunham de situações que caracterizavam mais assédio. E tanto entre colegas, como assédio vindo de professores. E o que chamou muita atenção naquele momento do grupo foi que as pessoas diziam que elas só reconheceram que aquelas situações eram situações de assédio quando elas já estavam na universidade. Que elas sofreram, elas se sentiam constrangidas, mas elas não entendiam o que estava acontecendo. E por isso nós resolvemos iniciar esse projeto, então, como uma forma de alertar meninas a partir dos 12 anos de que essas coisas que causam desconforto, na realidade, elas têm um nome. O nome disso é assédio e elas precisam procurar a ajuda de alguém. E quais são essas situações, professora? E elas são muito comuns, assim, no ambiente escolar? Infelizmente, elas são mais comuns do que a gente gostaria e eu convido as pessoas que estão nos assistindo a perguntarem para adolescentes que circulam no ambiente que elas circulam para ver quanto isso acontece. Então, são situações, desde o tipo de situação de professor passando a mão em alguma parte do corpo, de professor sentando a luna no colo, de meninos tirando foto das meninas em posições que depois acabam se tornando constrangedoras nessas fotos, de namorados forçando a barra para que as meninas mantenham relações sexuais. Então, são várias situações em vários ambientes, até mesmo nas casas, muitas vezes, um pai assediando as amigas das filhas e situações que, às vezes, a gente não imagina que elas estão acontecendo e elas estão aí, fazem parte do nosso cotidiano. E vocês selecionaram alguns temas para a produção desses vídeos. Como é que foi essa seleção e a produção mesmo dos vídeos da campanha? Primeiro, nós fizemos um levantamento de que temas eram mais recorrentes nesse contexto de adolescência. A partir disso, nós começamos a trabalhar em como contar, falar sobre esses temas de forma que fossem vídeos curtos, que pudessem ser facilmente distribuídos nas redes sociais e que não tivesse nenhum problema de censura devido à idade das adolescentes para os quais eles eram dirigidos. Então, inclusive, nós chegamos a discutir os roteiros, os vídeos com uma promotora do Ministério Público Estadual. Nós também fizemos várias discussões entre nós do que mostrar, do que não mostrar, do que poderia se deixar para ser inferido pelas adolescentes. E, depois disso, nós saímos em busca de voluntários que nos ajudassem a fazer o papel dessas pessoas, os assediadores, as adolescentes assediadas, porque o projeto já estava previsto no nosso planejamento, já tinha sido aprovado. Ou seja, o PET sempre faz projetos que precisam ser aprovados no âmbito do MEC e, a partir disso, então, se chegou nesse produto final. E agora essa campanha vai começar a ser veiculada, né? Onde é que vocês pretendem chegar com esse projeto? Ah, a gente só quer chegar no Brasil todo. Então, a ideia é realmente fazer o projeto, fazer os vídeos circularem de tal forma que meninas de todos os lugares do Brasil possam ter acesso a ele, possam entender quando elas estiverem numa situação de assédio, possam pedir ajuda. E mais, porque se outras pessoas entendem isso e veem os vídeos, elas conseguem responder mais facilmente a um pedido de ajuda. Você consegue olhar para aquela menina e dizer, não, não é coisa da cabeça dela, ela se sentiu constrangida e eu preciso ajudar ela. Legal, professora. Parabéns pelo projeto e muito obrigada aqui pela tua presença no UFPR Notícias. Muito obrigada. E se você quiser saber mais, a partir dessa semana, os vídeos do projeto na nossa grade de programação, eles vão estar disponíveis e também nas nossas redes sociais. Lembrando que para saber mais informações ou encaminhar denúncias, você pode utilizar o endereço humanizarredes.gov.br barra ouvidoria traço online.